Recebi esse notebook da Dell com bastante avarias, olha só como é que está a situação da tela Então vamos lá fazer o reparo, nesse momento estou desmontando o equipamento Para remover a dobradiça da tela precisei fazer um pouco de força pois os pinos estavam estourados Saiba que cada notebook é recuperado, o meio ambiente agradece Ainda bem que tenho meu estoque de carcaças semi novas original Então do início a remontagem do notebook na carcaça nova Tchau 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 Faça uma revitalização no plástico Depois do serviço pronto, veja que o notebook agora pode abrir e fechar tranquilamente Recoloca as etiquetas originais com as informações do notebook Agora me conta você nos comentários, o que você achou do meu trabalho? Curte, comenta e compartilha para me ajudar